Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindo ao Good Vibe Games, e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, vamos falar hoje do cavaleiro mais velho do nosso santuário, o nosso mestre ancião. E pessoal, não se esquece hein, nosso velho ritual, se inscreve no canal, dá o like, acompanha nas redes sociais lá no Facebook, lá no Instagram, acompanha as lives do Roxinho, e é isso aí produção, solta a vinheta! É isso aí time, chegou a hora da gente falar dele, do mestre do Shiryu aí, nosso querido mestre ancião, o terror dos cinco picos, e vamos começar aqui como sempre, gente, falando aqui sobre os status do personagem. Aí você deixa comigo então, Marquinhos, vamos começar falando aqui dos atributos básicos dele, começar pelo PV, gente, o Duca é um DPS, então sabemos que PV e defesa não é o forte dele, então ele tem um PV de ranking C, com 10.530 pontos de base, ataque cósmico ele não usa, zero na base, defesa cósmica também ranking C, de 364 pontos de base, ataque físico, aí sim é o ponto forte dele, 2.893 de ataque base, na defesa física ele tem 477 pontos, e na velocidade também é um pouco lento, 181 pontos de velocidade de base, isso influencia muito na mecânica dele, a gente tinha que explicar o golpe na verdade agora, então vocês vão ver que a velocidade faz diferença ele ser um pouquinho mais lento. É, eu concordo com você, realmente faz sentido o personagem ser mais lento, eu só fico um pouco decepcionado que eu achei que ele ia ser um pouquinho mais tanque, né? Com esse tanto de armadura, com esses dois escudos aí, eu acho que ele é um personagem que merecia uma defesa um pouquinho maior. Mas como o Vini já adiantou, vamos falar um pouquinho agora dos golpes dele, Vini? Então gente, antes de a gente falar das habilidades em si do Duca, vamos explicar um pouquinho da mecânica dele. O Duca é daquele personagem que vem com a mecânica de stack, no caso dele, ele acumula o espírito do tigre, você já deve ter visto aí que ele fica com as bolinhas rodando em volta dele, que no máximo você consegue acumular no máximo 4, então ele acumula esse espírito do tigre e isso vai influenciar no ataque dele. Mas antes de a gente falar do ataque dele também, vamos começar a falar então das duas passivas deles, porque isso vai influenciar muito o ataque em si. Vamos começar na primeira passiva, que é a passiva da defesa, que é a técnica de arma bloquear. Essa passiva, gente, no level 5, toda vez que o Duca sofrer um ataque, ele no level 5 vai ter 85% de chance de usar uma das armas dele pra bloquear. Ele vai usar o vento de tonfar, que vai aumentar em 30%, 35% no level 5, né? A sua resistência de status, ou então ele vai usar o escudo erguido, que vai evitar 20% do dano nessa rodada, isso no level 5. E toda vez que ele usa uma dessas armas pra defender, ele vai acumular um espírito do tigre. Ele vai ganhar um espírito do tigre, que vai ser acumulado em volta dele. Aí nós temos a segunda passiva dele, que é a passiva de ataque, que é a técnica de arma percurar. Como é que funciona essa habilidade, gente? Você já deve ter visto o Duca atacando junto com um personagem, com um aliado dele. Isso não tem a ver com vínculo, isso tem a ver com essa passiva. Toda vez que um aliado seu dá um ataque básico, o Duca vai ter 25% de chance, isso aqui não vai mudar com o level, ele vai ter 25% de chance de atacar junto com uma arma aleatória, seja a lança ou a espada empunhada. Se ele usar a espada, ele vai causar no level 5, 50% de dano ao inimigo duas vezes. Ele vai atacar duas vezes o cara, ele vai causar 50% de dano por ataque e 100% de dano físico. Agora, se ele usar a lança, aí gente, ele vai marcar esse alvo com a marca do tigre, sendo que ele pode acumular até 5 marcas. Essa marca do tigre, ela vai influenciar no golpe dele do colo dos 100 dragões. Toda vez que o Duca dá o golpe, como o próprio eu já falo, sai bastante dragão. E se um dragão desse acerta o alvo que tá com essa marca, automaticamente todas as marcas vão detonar e aqui no level 5 vai tirar 100% de dano a mais por cada marca. Então, podendo tomar até 500% de dano se o cara tiver com 5 marcas acumuladas. E já que eu falei do colo dos 100 dragões, vamos passar pra este golpe agora, vamos explicar como é que ele funciona. O colo dos 100 dragões, gente, lembrando aqui só um detalhe, nós estamos falando aqui, gente, do Duca com o reparo de armadura. E o reparo de armadura vai influenciar diretamente essa habilidade. Então, o colo dos 100 dragões, ele naturalmente, ele vai lançar 4 dragões azuis. Então, de qualquer jeito, qualquer hora que você usar, você vai gastar 4 de energia, ele vai lançar 4 dragões azuis. Cada dragão azul vai causar 250% de dano a um inimigo aleatório. Então, vai sair aquela manada de dragão descontrolada. Lembrando que se o cara tiver a marca do tigre, vai tomar o turno adicional. É 270 aqui no level 5. Mesmo, no level 5, 270. E aí, o Doku, lembrando que ele vai acumulando o espírito do tigre, sendo que ele pode acumular até 4. Para cada espírito do tigre que ele acumula, ele solta um dragão azul a mais. Sendo que, se você tiver com os 4 acumulados, esse coro dragão deixa de ser um ataque aleatório. Ele vai passar a focar no alvo principal. Então, os 8 dragões azuis vão priorizar o alvo principal. E ele reparado, se o alvo principal não morrer, ele vai soltar mais 8 dragões azuis na sequência e vai espalhar entre a galera, vai pegar em todo mundo aleatoriamente, exceto no alvo principal. E se só tiver o alvo principal vivo, aí ele vai atacar o alvo principal e, na sequência, ele vai dar um outro ataque e vai tirar no level 5 100% do dano do ataque anterior. Então, gente, ele virou uma máquina de dragão mesmo. Ele solta muito dragão, como o Vini falou. Se ele não tiver com ali os 4 almas de tigre acumuladas, ele vai realmente atacar de forma aleatória. Mas, a partir do momento que ele consegue juntar os 4, ele foca os 8 dragões no alvo principal. Caso ele não mate, ele distribui mais 8 dragões nos outros alvos aleatórios. E caso só sobre o alvo principal, ele realmente dobra o dano. Então, é um ataque muito poderoso. É muito forte, se você estiver enfrentando o Doku e o cara conseguir juntar aí os 4 stacks de alma de tigre, realmente vai machucar muito, vai machucar demais. Vai levar, normalmente leva mais que um. É isso aí, cara. O Doku, quando ele tá bombadão, ele machuca. E pra fechar, nós temos o ataque básico dele. Ele vai dar um ataque com a barra dupla, que no level 5 vai tirar 100% de dano. E ele tem 35% de chance de dar um ataque adicional. Esse ataque adicional vai tirar no level 5 80% de dano físico. Ele vai dar a barra dupla e toda vez que ele dá um ataque básico, ele ganha também um espírito do tigre. E é por isso, gente, que é por esse espírito que a gente falou que a velocidade dele não influencia tanto. Ele é o personagem que tem que ser mais lento, porque ele tem que atacar junto com seus parceiros pra ganhar stack mais rápido, ele tem que sofrer ataque pra ele ganhar stack mais rápido. Ele tem que atacar pra ganhar stack mais rápido. Ele é um cara que, se ele não ativar com os 4 espíritos, faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Antigamente a gente usava até a Una pra acelerar um pouco esse stack. Hoje em dia a gente tem Artemis aí no modo brilho, que também dá uma acelerada. E, obviamente, como o Vini já mencionou, ele ganha stack aí de toda forma. Ele ganha ser atacado, ele ganha ser defende, ele ganha ser ataca auxiliando alguém, ele ganha ser ataca novamente com a mesma arma. Então, não é difícil você conseguir acumular os 4 stacks dele aí na segunda rodada. Às vezes até na primeira, você der sorte com as passivas. Então, galera, agora que a gente já sabe como é que esse garotão funciona, o nosso velho garoto funciona, vamos descobrir o quanto custa pra esse cara funcionar, né, Marquinhos? É isso daí, gente. Eu não considero ele um personagem muito caro pra você deixar ele no rodável. Você prioriza aí a coleira dos seus dragões até chegar no level 4, mantém o golpe básico no level 1, e coloca aí uma das passivas no level 2. Eu aconselho você a ir pra técnica de bloquear, né, porque ela realmente é que aumenta a chance de bloqueio, né. A Dual Simil é 125%, independente do level que você for colocar ela. Então, ele no rodável ficaria bem aí no 1, 4, 2, 1. Roda bem, dá pra você cumprir muito desafio aí do PVE do jogo, e realmente, se você, dependendo, estiver numa arena um pouquinho mais baixa, você já consegue rodar com ele ali no PVP também. Agora, pra você deixar um doco bom, né, você realmente precisa passar o KWDF dos dragões pro 5, aumenta bastante o dano, realmente faz a diferença no personagem. E aí você pode colocar a outra passiva ali no 2, se você priorizou primeiramente a linha de bloqueio, vai no ataque e você fica com o doco um pouquinho mais equilibrado. Agora, pra você deixar um doco no ótimo, o meu tá chegando aqui no caminho, né, mas eu acredito que um doco ótimo, ele estaria até com o ataque básico aí, evoluído no 3, pra você conseguir dar um daninho a mais aí no ataque básico, porque ele é um personagem que você vai dar o ataque básico dele no começo. Aconselho você a colocar a Correia dos Dragões no 5, né, acho que isso daí é prioridade. E eu colocaria a minha técnica de defesa também no 5, pra você conseguir ter o máximo de chance aí de bloqueio. E deixaria a minha técnica de ataque ali, colocaria no 4, no que você também teria uma supressão um pouquinho maior com o personagem. Vamos aqui pro nosso próximo tópico, o oitavo sentido. Gente, se você usa o personagem, mantenha ali tudo no 6. Já passou já do tempo da gente deixar isso daqui sem fazer. Hoje em dia a gente tem masmorras no automático, você tem realmente que passar aqueles estágios lá pra conseguir tirar o melhor proveito do seu vigor e farmar esse material, mas vale muito a pena colocar isso daqui no 6, porque muda o personagem. E ele vai ganhar aqui ataque físico, roubo de vida, pontos de vida, resistência a dano cósmico, resistência a dano físico, e efeito crítico físico, ou seja, todos esses atributos aqui ajudam demais o doco. E agora, Vini, com quem que o nosso mestre ancião aí tem vínculo, né? Deve ser com muita gente, o rapaz viveu muito, homem caminhado. Tem muita história pra contar. Muita história pra contar. Ele começa aqui com o vínculo com o seu discípulo, o nosso Shiryu na sua versão stripper, sem camisa, vai ganhar aqui o ataque físico. Ele depois tem o vínculo com Hades, Atena e Xion, aqueles que ficaram, que se restaram na última Guerra Santa, vamos dizer assim, que esse vínculo vai dar pra ele PV. Ele tem um vínculo aqui com o Perseu, ao gol de Perseu, e com o Krishna de Kisaur. Eu não tenho a mínima ideia do motivo deste vínculo. Tudo que eu posso dizer é que um usa a lança, o outro usa o escudo, o doco usa os dois. Tipo isso. Porque esse vínculo vai dar ataque físico, e por fim, ele tem um vínculo aqui com o Shion, o Camus e o Shiryu de armadura. Esse vínculo também não entendi muito o sentido dele não, mas vamos que vamos. vai dar PV. Seguir o nosso poteiro aqui, Marquinhos, vamos falar agora do cosmo dele. Qual que é o set de cosmo que você recomenda pra esse nosso mestre ancião? Vamos lá, gente. O meu cosmo do doco aqui não tá 100% atualizado, então eu tô com pedra física aqui no celular. Mas eu já vi muita gente usando a lança-chamas, eu também usei por um tempo. Fica legal. E chegou o cosmo novo aqui, que é o Galho. Hoje em dia é o queridinho do pessoal de ataque físico. ele funciona demais. Eu não fiz alguns testes ainda com o Memphis, mas eu acredito que dessas opções aqui, o Galho é a melhor opção. É que realmente, né, como ainda é um cosmo que a gente só consegue em loja, eu acabei deixando meus Galhos aqui priorizando outros personagens. A gente... O próprio vibro aí também pode ser que funcione, né, Marquinhos? O próprio vibro aí também pode ser que funcione. Se você tiver alguns vibros bem upados, se você tiver precisando fazer algum ajuste de velocidade, funciona demais também no personagem. Aqui no Lunar, né, eu escolhi Tenacidade. Eu sempre escolho o cosmo aqui, o Lunar, baseado no sub-atributo de velocidade. Eu aconselho você fazer o mesmo. É o melhor jeito aqui de você conseguir balancear bem a sua equipe e conseguir montar estratégia no jogo de velocidade é através aqui do cosmo lunar. Então, eu acabei optando aqui pelo Tenacidade, mas o Cruz funciona muito bem no personagem. Se você precisar fazer um ajuste de velocidade aqui, você também tem o Runa do Destino, que também funciona para o personagem. A gente tem aqui a Ressonância Sagrada, um outro cosmo que chegou aqui mais focado em defesa cósmica, que também pode funcionar muito bem aí para o Doku. E na parte aqui do Estrela, eu optei aqui pelo Péron, a Naga, para a gente conseguir se aproveitar aqui um pouquinho dessa perfuração de defesa física. Para mim, ajuda bastante você contar que é um conjunto que dá pontos de vida e resistência no físico. Isso daí também ajuda demais o Doku. Mas é claro que você também pode optar aqui pelo Cristal de Fogo, que a gente também sabe que é um excelente cosmo para quem aí ataca com ataque físico. E de cosmo lendário, Marquinhos, como é que está aí? Cara, de cosmo lendário aqui eu optei pelo Narciso. Eu acho que eu uso esse cosmo aqui no Doku desde que ele veio porque realmente ajuda bastante no aumento do ataque físico para cada ponto de vida perdido. Mas você também pode colocar o Corrente de Efesto que é outro cosmo que funciona muito bem para o Doku. A gente sabe hoje em dia que o Doku tem um ataque pesado e aumentar em 40% desse ataque não seria uma ideia ruim. Então está aí um outro cosmo que eu recomendo demais. Eu já vi muita gente colocar também Martim Pescador que é um golpe que prioriza o ataque crítico a chance do crítico físico também funciona bastante. Mas eu ainda prefiro aqui o Narciso. Eu já usei na época eu usava o Doku o Felina porque o Doku não costuma atacar em sequência ele sempre costuma ter uma rodada de ataque básico então o Felina também costuma funcionar bem com ele. É isso daí Vini e agora vamos dar uma olhadinha aqui no pavilhão aonde que o Mieninho se encontra. Então Marquinhos aqui no Templo dos Cavaleiros o nosso Templo das Flores ele está aqui na Alma Bestial junto com o Sorrento Maiori de Pavão Isaac de Kraken Misty e Odiscila e o nosso Moses de Baleia. A galerinha é bem abaixo da expectativa do Doku, né? É, bem abaixo gente e como a gente sempre lembra o trabalho nesse pavilhão das flores nesse Templo das Flores é um trabalho de evolução constante então foque nas estrelas porque as flores nem sempre são fáceis de conseguir principalmente se for free to play como a gente então foque o máximo possível nas estrelas para tirar o melhor proveito do bônus do pavilhão. E o nosso querido Doku ainda não foi incluído na Vontade Estelar esperamos que ele seja incluído ali em breve mas infelizmente ele ainda não está ali nem no tempo do pavilhão físico nem no tempo da proteção a gente deu uma procurada mas já está na hora também do pessoal incluir aí algum novo personagem nesse pavilhão eu acredito aí que o Doku possa ser o próximo. E gente consideração finais sobre o personagem vou começar aqui dessa vez eu já vou adiantar que eu gosto muito do Doku tanto no anime quanto aqui no jogo é bem divertido jogar com ele eu ainda gosto de jogar com ele no PVP eu tenho uma comp com ele ali com ele ao lado do Chirinho Divino que funciona bem demais ainda mais ali junto com o Schwarz para poder adiantar também os stacks de alma de tigre e meu para mim ele é um excelente personagem o golpe dele machuca muito se o cara não tomar cuidado você vai levar a equipe dele inteira sem contar que ele funciona muito bem ali em alguma das outras arenas tanto no Duelo Eterno como na Torre do Relógio ele também ali consegue ser bem utilizado e no PVE ele também consegue fazer ali cumprir o papel dele de um DPS diária né Vini? sim ele consegue cumprir esse papel sim eu também gosto bastante dele é um personagem relativamente barato fica mais barato ainda porque você é um personagem que vem bastante pop e você consegue pegar o volume de habilidade no mercado da Arena de Honra e é uma mecânica divertida esse fato de ele atacar com o seu aliado ele com com Artemis ele ataca bastante se você estiver usando Artemis no modo brilho e cara é um personagem legal é um personagem que vai te ajudar bastante principalmente no início da sua conta tanto no PVE quanto no PVP vale a pena você ter ele vale a pena você ter ele reparado e cara eu acho que é isso né Marquinhos? eu acho que é isso daí gente outra coisa que vale a pena vocês fazerem demais é se inscrever aqui no canal dá um like pra gente aqui no vídeo porque isso ajuda demais sigam a gente aí nas redes sociais no Facebook no Instagram a gente já tá fazendo algumas lives no Roxinho e eu acho que a gente vai ficando por aqui né Vini? é isso daí galera só não se resta tá tchau aquele abraço valeu Marquinhos valeu galera até a próxima valeu Vini até mais time o cara mais cabuloso do grupo do cavalo Zodíaco o único que ensinou alguém a lutar sem se mexer o cara ensinou o filho a lutar sem mexer sentado na pera da pedra olhando pra cachoelha e mandaram o filho dar a chute na água isso é que é um mestre de foda velho sendo o vento de tonfar ou então o escudo erguido o feito de o eita mais uma agora vai dentro de tonfar porra que é o feito de tonfar seja um outro escudo dele lá talvez não sejam dois escudos ele tem um nome pra um? você vai se chamar o vento de tonfar porra eu achava que tonfar pra mim era tipo um 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 cacetete pode ser que me defenda pode ser que me defenda com um cacetete então é isso mamê